Olá irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria esteja com todos, domingo dia 30 de julho Reflexão do Evangelho que está em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 52 Fica até o final, dois minutinhos nós vamos fazer essa reflexão Jesus continua ensinando aqui em parábolas, falando aos seus discípulos E nesse domingo ele traz mais três parábolas, eu vou me ater aqui com vocês a primeira parábola Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo Irmãos, nós precisamos compreender na nossa vida que existe algo que é necessário Mas também que existe algo que é essencial para a nossa existência Vai dizer aqui que o homem encontra um tesouro escondido no campo e cheio de alegria Ele compreende o valor daquele tesouro, cheio de alegria ele vai e vende tudo o que ele tem Para poder comprar esse campo É preciso ter consciência irmãos que os bens materiais eles são necessários para a nossa vida Nós nos servimos dele enquanto estamos aqui nessa vida, ou seja, são bens transitórios Nos servimos deles, algo que é necessário para nós Mas também existe algo que é essencial para a nossa existência Que é esse reino de Deus, esse tesouro escondido no campo, que é o reino de Deus É o bem eterno que jamais passará Qual que é o maior problema irmãos? Muitos têm sacrificado o reino de Deus Estão abrindo mão do reino de Deus Em função de conquistar esses bens que passam Conquistar os bens passageiros Então quer dizer, sacrificam esse tempo de Deus Em razão do trabalho Pessoas que trabalham muito e não tem tempo para Deus Pessoas que buscam o lazer, a diversão Ou seja, encontram tempo para tudo Menos tempo Tempo para Deus Para buscar essa comunhão, essa relação com Deus Conquistar aquilo que é eterno Então irmãos, felizes daqueles que compreendem o valor desse tesouro Do verdadeiro tesouro que é o reino de Deus E buscam em primeiro lugar Ou seja, primeiro busquemos o reino de Deus Primeiro buscamos a relação com Deus E depois as outras coisas, como coisas secundárias É aquilo que nos diz Mateus 6,33 A palavra de Deus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas os serão acrescentadas Também a palavra nos diz em Marcos, capítulo 8, versículo 36 Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro Se vier perder a sua vida Ou seja, irmãos, trabalhemos Busquemos aquilo que é necessário para nós Isso não é errado Mas sempre colocando Deus em primeiro lugar A nossa relação com Deus primeiro Depois a nossa relação com o mundo Um santo e abençoado domingo a você Uma semana abençoada a toda a sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém